Eu não vou nem falar nada, tá? Só assiste aí, se liga. Se liga, se liga! Chegou, jogou. Feitice na spa, olha isso. Alcarest, olha o nome do jogo, tá? Ó, a física. Olha aí, ó. Pulou. Goblinzinho. Paisagem. Moleque! Será que isso é gameplay? Eu não sei. A gente vai analisar juntos. A trilha é boa também, ó. Eu acho, de novo, muito cinematográfico às vezes me preocupa, tá? Quando é muito cinematográfico... Tem o negócio de fogo, né? Claramente. É um jogo onde você é um alquimista. Ó, agora, ó. Vrau! Tancou a flechadinha. Ó, essa aí, ó. Essa aí é legal também, ó. Ó. Que ele é um alquimista, né? Olha como ele abre a porta. Olha a física daquela cabana lá atrás caindo, ó. E sempre o baldinho, ó. Ele vai de novo pegar o barril, ó. Se liga. Balde não, né? Barril. Joga o barril. Colocou a minhoca pra fora, filhão? Minhoca cortada! Ha, ha. Vacila com essa minhoquinha aí, rapaz. Cara, irado, né? Irado. Como eu falei, o nome é Alcarest. Ele tá aqui na Steam, já, certo? Você já pode adicionar ele à sua lista de desejos, conforme eu fiz aqui pra ficar de olho nas atualizações. Algumas coisas que me encantaram já, tá? Primeiro de tudo, os textos estão em português do Brasil, tá bom? Então, por exemplo, temos aqui, ó, um RPG de ação e aventura, ambientado em um mundo medieval realista, onde o combate corpo a corpo satisfatório e os ambientes altamente interativos são o centro das atenções, claramente pelo vídeo. Explore os locais realistas, aprenda alquimia e cria um nome para a sua família, né? E aqui tem mais algumas coisas falando sobre o jogo. De fato, toda essa parte, né, eles colocam aqui realmente como se fosse parte do jogo, né? Eu acho que isso aqui é feito na engine in-game, tá? Então, é a ferramenta de jogo, né, que a gente vai ter no jogo ali, que a gente vai ver tudo acontecendo, porém, nessas cenas em específico que eles usaram aqui nesse trailer, eu acho que elas são cutscene, né? Então, é a hora, até pelo movimento da câmera e tal, então eu acho que é isso. Mas me parece, mano, que esse aqui definitivamente é a engine in-game, tá ligado? É a engine do jogo, a gente vai jogar o jogo com esse visual aqui, tá ligado? Claro, é óbvio que aí a gente acaba deixando tudo mais quadradão, né? Tudo mais mecanizado. Ó, isso aqui parece muito gameplay, né? Funciona, pô, uma HUD limpa. Eu gostei muito dessa árvore não ser tão perfeita, porque começa a passar um pouco, realmente, a textura da corda é bem simples, né? Então, apesar da gente ter uma boa iluminação, o que dá essa sensação de ultra-realismo nesse game, né? Eu acho que ele é muito viável de existir hoje em dia, né? De novo, a gente tá vendo cenas sem HUD, né? Sem nada na tela. Mas olha pra isso aqui. Se eu visse só imagem estética, eu falaria, pô, realmente, isso aqui parece que é um jogo real, né? O Alka-Rest. Eu tô um tanto quanto impressionado com o jogo. Achei ele muito bonito, muito interessante. A gente tem um Discord. Aqui explica um pouquinho mais do jogo. Eu não vou ler tudo porque é muito chato, né? Vamos soltar um videozinho mais curtinho. Mas estou empolgado, tá bom? É um jogo que eu, com certeza, vou trazer, acompanhar aqui. Sei que é um estilo que a gente se alinha aí, né? E como eu falei, cara, ele é muito legal, né? Mas tem alguns movimentos aí que eu acho só que ele fica... Tipo, ó, ele fica com uma cara de... Essa mãozinha na cara depois de... Tipo, isso aqui é o tipo de coisa que normalmente os jogos não fazem, né? Você arremessar um item explosivo e o personagem colocar a mão no rosto, né? É uma mecânica... Normalmente a gente arremessaria e ficaria parado ali com a arminha empunhada, né? Então, assim, esse é o tipo de coisa que eu acho que mostra que... O que a gente tá vendo aqui são as cutscenes com engine do jogo, né? Ó, esse movimento do inimigo cair exatamente na fogueira. Ó, essa virada de câmera aqui também eu acho que ela fala muito, ó. Mas, pô, deve ter sim uma mecânica de chute. Eu acho que o Avalid, que inclusive foi adiado, hein? Preocupado com Avalid. Mas eu acho que o Avalid vai ser um negócio que vai chegar meio perto disso aqui, né? Que a Avalid vai ter uma cara mais RPG numerozinho, né? Esse aqui me parece que é um negócio um pouco mais voltado pra um realismo. Sei lá, não dá pra saber só na hora da gameplay. Outra coisa também, tem poucos inimigos, né? A gente viu só Goblin. Então isso é bom também, mostra que eles estão muito confiantes com os Goblins, mas estão desenvolvendo o jogo. Enfim, manos, vocês sabem que eu sou bom de hypar. E às vezes eu já até hypei uns scams aqui. Peço perdão por isso, né? Também fui escamado. Mas que empolgado, cara. Gostei bastante do que vi aqui. Tô empolgadão pra ver um pouquinho mais do game num futuro. Certo? E você? Confia? Acredita? Então comenta aí, meu querido. É nóis, tamo junto. Final de semana tá vindo aí. Tô me preparando, porque esse jogo vocês sabem que tem duas... Tem duas grandiosíssimas bombas do mundo dos games, né? Vai ter conteúdo em breve pra todo mundo aí. É nóis, gente. Obrigado pelo carinho. Tamo junto. Valeu. Ah, e obrigado a todos os novos membros, né? Sim, os membros estão bombando. São maravilhosos. Conteúdo exclusivo em breve. Final de semana eu devo preparar. Valeu, amores. É nóis. Tamo junto. Um beijo. Tchau.